Música E essa vai, para todos os brasileiros do nosso Brasil, é São Papão! Eu digo assim! Meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado, prepare seu cavalo que o meu tá preparado. Meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado, prepare seu cavalo que o meu tá preparado. Ah, papai! Música Olha o chão! Eu digo assim, papai! Me chamem o treinador e vamos botar pressão. Corrida de cavalo é esporte e é tradição. Os cavalos estão na pista e o joque já tá mudado. Música 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 Música